7 horas e 33 minutos, atenção, motorista, começa hoje a mudança no trânsito no Jardim América. Mais mudanças, tá? Não é notícia velha. Recentemente, há mais ou menos uns dois meses, teve mudança por lá. E agora tem mais, Patrícia Piazza, quem chega pra contar tudo pra gente, Pathy. Pois é, a Manu, a gente tá no cruzamento da C4 com a 205 no Jardim América. Antes, aqui nesse ponto, aliás, só bem aqui, tinha um semáforo de três tempos. Pro pessoal que vinha aqui da 205 fazer a conversão à esquerda na C4. Agora não existe mais esse semáforo de três tempos, o pessoal pode seguir apenas reto. E aí quem vai explicar melhor a mudança pra gente é o Ciro Meirelles, diretor, executivo, secretário, executivo, perdão, da Secretaria de Mobilidade. Quem fazia a conversão aqui à esquerda? Agora faz como? Bom dia pro senhor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manuela. Então, Patrícia, o que que acontece? É, aqueles condutores que vinham do setor Parque Amazonas, sentido setor Jardim América, ele fazia uma conversão aqui na C205, à esquerda, essa conversão ele não faz mais, ele vai fazer agora uma quadra antes, onde nós colocamos um semáforo, fizemos sentido único na C27, justamente pra esse condutor também ter essa trafegabilidade, ter essa fluidez no trânsito. A mudança começou hoje, às seis horas da manhã, a gente chegou aqui, já tinham alguns agentes, né, pra poder orientar o motorista, vocês deram uma volta, qual o balanço que faz dessa mudança? Sim, é muito automático, viu, Patrícia? A partir do momento que a gente tira o terceiro tempo, a gente já ganha 40 segundos por tempo semafórico, então, assim, é imediato a gente já vê o resultado. Então, assim, o corredor T7, ele está ganhando aí 40 segundos por tempo semafórico, então, flui mesmo, tem uma trafegabilidade melhor, uma fluidez maior, o corredor da C27, que era uma preocupação por conta da linha de ônibus, da 015, que foi mudada pra lá, mas está fluindo perfeitamente, está acontecendo, está dando certo. Inclusive, pra quem pega ônibus da região, dois pontos foram deslocados, né? Dois pontos que estavam na C4, agora ele está na C27, onde o ônibus entra na C27 e acessa a C4 pela C1. Então, sentido ali Santa Casa e aí, indo para seu destino, que é o terminal Praça A. Deixa eu dar um exemplo, Manu, por que o pessoal ganha mais tempo? Quem vinha ali, olha só, da T7, porque a C4 é a continuação da T7, né? Tinha que esperar um tempo maior pra quem quisesse fazer a conversão à esquerda aqui, então tinha aquele semáforo de três tempos um pouco mais demorado. Agora não, abriu, já segue reto, então o fluxo está mais simples por aqui. E pra quem precisava fazer a conversão, vai acessar a C27, conversei com algumas pessoas, disseram que por lá está muito tranquilo também. A orientação que a gente tem é a atenção à sinalização, porque como lá era uma via de mão dupla, agora é sentido único. Então tem motorista que ainda não presta atenção na sinalização e pega ali a contramão, né, secretário? Tem que ficar atento à sinalização, às ordens dos agentes aqui também, né? Ficar atento à sinalização. O aplicativo Waze, que é muito utilizado, ele já está informado, já está fazendo aí essa mudança no próprio aplicativo. E também as faixas aéreas, colocamos faixas aéreas justamente bem antes do cruzamento, informando, acessa a C4, vira à esquerda, a partir de tal data, no caso hoje, dia 28, não faz mais conversão à esquerda. Então assim, está muito bem sinalizado, mas a gente sabe que o cidadão, o condutor, estamos falando de um cruzamento com mais de 20 anos que ele fazia essa conversão à esquerda. se torna automático mesmo. Por isso, a necessidade da presença dos nossos agentes de trânsito aqui para promover essa segurança, esse ordenamento aí a esses condutores. Qual a próxima mudança no corredor T7? Já tem aí uma previsão, uma data? Agora é a última mudança. Nós vamos retirar o último terceiro tempo ali da C8 com a C12. E tirando ali, o corredor T7, ele está pronto. Pronto com o seu corredor exclusivo de transporte coletivo. E também essa fluidez, né, porque o corredor T7, ele era interrompido a fluidez dele a partir desse cruzamento que estamos, da C205. Quem via lá do Lago das Rosas, pegando a Cite-Chateaubriand, entrando na T7, chegando aqui na C4, ele travava, porque ele vinha na onda verde, chegava aqui, ele travava até chegar na Vila Canaã. Fazendo esse trabalho que estamos fazendo, ele vai ter essa onda verde até chegar na Avenida Belo Horizonte, lá na Vila Canaã. Essa nova mudança já tem uma data? Essa nova mudança, nós estamos prevendo ela para esses próximos 10 dias. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente segue por aqui acompanhando a movimentação do trânsito, né, vários agentes aqui nesse ponto também na C27, para orientar o motorista que agora não pode mais fazer a conversão à esquerda aqui para acessar a C4, aquele motorista que vem da C205. Segundo a Secretaria, com certeza isso aqui vai dar mais fluidez ao trânsito e é o que o motorista espera já, que era uma região de grande gargalo, né, Manu? Ô, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesta semana, nós ainda temos uma redução no movimento no trânsito por causa das férias escolares. Na semana que vem, além da gente ter as pessoas de volta às ruas da cidade, também nós temos o retorno às aulas em muitas escolas. Na semana que vem, os agentes ainda estarão aí, porque como ele mesmo disse, o secretário mesmo disse, é uma mudança grande. Foram muitos anos, uma vida inteira para muita gente, fazendo essa conversão à esquerda. Então, é natural que ainda na semana que vem tenha muita confusão, até porque é na semana que vem que o bicho volta a pegar, né? Vou perguntar aqui para ele, Manu. A Manu está apontando o seguinte, que a gente está em período de férias escolares, muitos motoristas estão viajando, semana que vem as aulas voltam, os agentes vão continuar aqui para poder orientar esse motorista que está chegando agora pela cidade, encontrando essa mudança? Automaticamente, aqui nesse ponto, nós iríamos ter a presença do nosso agente por uma semana. Mas já pensando em todas essas alterações, nosso agente de trânsito, nosso diretor Horácio, ele já pensou em justamente ir fazendo uma operação de volta às aulas. Então, assim, estaremos sim, a partir da próxima semana, em todas as mudanças e todas as alterações que nós fizemos na cidade, vai contemplar aí com a presença do nosso agente de trânsito. Tá certo. Muito obrigada, Manu. Não é necessário, né? Porque muita gente está voltando de férias, ficou fora da cidade por um bom tempo e vai se deparar com algumas alterações, né? Às vezes, desliga a televisão ali, quer espairecer, quer dar aquela tranquilizada junto com a família ali e está desinformado, né? Então, os agentes estarão por aqui para orientar, segundo o secretário, aqui na próxima semana também. Com certeza, Pathy, muitos motoristas vão ser pegos de surpresa e até mesmo aqueles que assistem, que viram a notícia. É no automático, né? A hora que você passa pelo local, você vai para fazer a conversão e aí percebe que não pode. Aí só depois de passar é que você começa a processar a mudança mesmo, né? Obrigada, Pathy. Obrigada, secretária, também pela participação ao vivo conosco. Você está vendo aí do alto essa imagem? É exatamente deste ponto onde aconteceu a mudança, tá bom? A partir de agora, não pode mais virar à esquerda, seja em qualquer um dos sentidos que você estiver vindo. Não pode mais virar à esquerda. E aí você vai buscando as plaquinhas para mostrar quais as rotas que você vai ter, as novas rotas, para você poder fazer a conversão e chegar ao seu destino.